Alô galera, beleza? Aqui é o Maurício do Vale e aqui é... Mariana Capaz! Estamos aqui no evento Beneficente do Bernardo, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, fazendo essa festa bacana. Eu quero agradecer desde já a Mariana Capaz com a sua equipe, vem junto com o Maurício do Vale e ela se tem que ir à Caravana Sertaneja, tá? É aqui pra fazer essa festa maravilhosa em Teresópolis. Mariana, muito obrigado. Juntos e misturados aqui no nosso canal, em Teresópolis TV, tá bom? Daqui a pouco o show da Mariana, eu também vou participar junto com a Mariana Capaz, vamos interagir, vamos fazer uma festa bacana com você, tá bom? Desde já eu deixo um abraço aí a todos os meus amigos, seguidores do nosso canal e você que é fã da Mariana Capaz, essa cantora 100%, hoje trazendo seu talento para o estado do Rio de Janeiro. Mariana, muito obrigado. Deixa um alunzão pra galera da TV, tá? E pra você também, estar aqui nesse evento, hoje com a gente, é uma maravilha, ok? Fica à vontade, Ingrid. Obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar juntinho com você, Maurício, e toda essa galera da TV maravilhosa. Por isso, beijo grande no coração de vocês e quem puder participar, pode vir junto, ainda dá tempo no nosso governado, né? Então, estamos juntos misturados, não se esqueça, um evento beneficente, o Maurício do Vale, Caravana Viola Sertaneja e a Mariana Capaz, hoje, estamos aqui em Teresópolis. Parabenizando a todos os organizadores do evento, todos vocês que se envolveram aí nesse projeto, a mãe do Bernardo, a Cíntia, tá? Muito carinho, um beijo pra todos vocês, um forte abraço. Parabenizando a todos vocês, um forte abraço.